E aí galera, tudo bom? Gente, são... Eu acho que nove e pouco da noite E ainda agora Eu espelhei o meu tampão Eu tava tendo muita contração Assim, sabe? Umas dores assim, horríveis, horríveis E aí, eu fui fazer xixi Aí, quando eu fui me limpar, o tampão saiu Eu não sei se foi todo, eu não sei se foi parte dele Eu não vou mostrar aqui Porque acredito que o YouTube não vai Não vai deixar, né? Por ter sangue e tudo mais Aí A gente se sentou aqui E eu pude notar que as contrações deram uma amenizada agora Eu vou aguardar Que eu não pudei pra maternidade Porque a gente já foi ontem Que foi o último vídeo aí pra vocês Né? Eu vou aguardar Eu tô cronometrando as minhas contrações Todinhas Aí eu vou ver se a gente vai ou não Tá bom? Gente, na hora que saiu A minha reação foi chorar Eu olhei pro Gabriel Eu falei Cara, eu não sei se eu Eu vou dar conta Te juro que a minha reação foi chorar Aí agora eu tô Não sei Eu não sei dizer nem o que eu tô sentindo Eu não sei nem É... Dizer pro Gabriel A intensidade da dor Das minhas contrações Enfim Aí a gente tá ritmando a contração agora Só saiu tampão Não saiu líquido Não tive sangramento Tá bom? Aí eu já vou deixar esse take aqui pra vocês Porque Provavelmente a gente vai pra maternidade mais tarde Ou A gente vai pra consulta com a médica Que tem marcado no meu pré-natal Aí gente Também não tô conseguindo comer nada Durante o dia Eu passei o dia inteiro com contração Eu não consegui comer nada Eu só Só fiquei dormindo Porque eu não dormi nada à noite A melhor coisa foi a gente mandar Na Emília lá pra Pedreira Porque realmente não daria pra Tadinha do meu bebê, né? Aí é isso Eu vou atualizando aí vocês Tá bom? Oi, gente Tá indo pra maternidade Que as minhas contrações já estão É... Bem Dois em dez minutos Três em dez minutos E aí a gente vai Mostrando pra vocês a nossa mala Bom, nosso tampão Nosso tampão Meu tampão saiu às nove horas da noite E aí Eu falei assim pro Gabriel Eu não vou Eu não quero ir Aí eu Dava contração e eu cochilava Dava contração e eu cochilava Gente, hoje eu passei o dia inteiro na cama O dia inteiro na cama Eu não andei Eu não queria dilatar Porque eu queria marcar minha cesariana Né? E aí Eu peguei E aí depois que o tampão saiu Eu... Eu fiquei marcando as minhas contrações E eu fiquei Deitada na cama Cochilando Aquele som bem leve, sabe? Como que eu só venha me acordar e botar Agora eu tô com dificuldade Até pra andar E eu tô sentindo as contrações Nossa, uma cólica forte Também tá doendo a minha lombar Então a gente Vai agora, né? Gente, eu não consigo comer nada o dia inteiro Mesma coisa da animéria Eu só tomei Eu acho que hoje eu tomei os três ou quatro copos de leite E aí eu acho que quando chegar na minha terminagem Gabriel que eu vou gravar pra vocês Porque eu já tô... Hum... Tá vindo lápis Tá bom? É isso Ai, gente Encontração, encontração Eu sou... Ó, eu não tô conseguindo nem andar direito Medo de sair as de tampão Pra não me laçar o sofá A gente já tá saindo E é isso Eu já vou lá pra frente Que eu tô andando bem devagarzinho As minhas lombar E eu tô com muita cólica Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere A gente aproveita o intervalo da contração Pra falar pra vocês Que a gente já passou pela triagem, ó E agora a gente tá aguardando Pra passar com o obstetra ginecologista, né? Pra fazer o toque Ver como é que tá Eu acabei de ir no banheiro E saiu o resto do tampão E as minhas contrassões estão Horríveis Esperar dar muito Pra o Gabriel filmar pra vocês Pra vocês terem noção Meninas, usam camiseta Pra vocês terem noção A gente acabou de passar com a médica e ela vai me internar, porque eu já tô com oito de dilatação e não posso agora optar pela cesárea porque é capaz de estar montando a sala e ele nascer. Confesso para vocês que no momento eu só quero botar esse milho para fora e é isso, vou gravando para vocês. A gente já tá no quarto, no PP que elas falam, essas coisas já tá aqui, eu já tô de bato, ela vai mostrar para vocês. A gente Gabriel já tá vestido, tá com a roupa do acompanhante, a médica e enfermeira, não sei quem é, ela pediu para ele pegar a troca do óleo e botar ali perto do pensário dele. Ai, eu tô sentada aqui numa poltrona que eu tô com muita dor, muita dor. Olha esse quarto que a gente tá, é bem grandão. Aí ela mandou ela tirar toda a roupa que ele tava e vestir a outra, né? Olha só, ali tem um banheiro, ali tem a coisinha para o neném, né? E a cama para ter o parto normal. Aí ela mandou também separar uma camisola para mim. Pega aquele azul, amor. E um, duas fraldas. Galera, minha garganta tá assim, sabe, horrível que eu vocalizei muito meu parto assim, não tô nem vendo. Mas eu vim falar um pouquinho aqui, gente, eu já tinha entrado no quarto e as contrações, elas já estavam vindo bem, estavam durando bastante e eu tava vindo uma atrás da outra. Então aí eu já não queria papo com ninguém, eu já tava com muita dor, só tinha entregado a minha alma na mão de Deus e era isso, entendeu? Aqui eu fui tentar fazer alguns exercícios, porque eu tava com oito de dilatação, então eu falei, cara, eu não vou ficar só sentada, eu vou fazer alguns exercícios que aí eu dilato logo esses dois centímetros e aí, né, esse menino vem logo. Só que o que acontece? Eu não tava mais tendo tempo de descanso, porque as dilatações estavam muito uma atrás da outra, entendeu? Aí eu tava fazendo isso daí, mas eu tava amiga dessa bola aí, eu tava, ai meu Deus, isso dói muito. Enfim, e sério, gente, eu passei por essa experiência de parto normal assim, eu não tinha noção de quão forte eu era, sabe? A gente tira a força não sei da onde, cara, pra trazer esses menininhos no mundo. Gabriel sempre comigo, né, gente? Me acompanhou o parto inteiro, vivenciou o parto inteirinho do Oliver. Nervoso sempre, mas ele tava comigo. Aí aqui eu voltei pra bola. Gente, eu já tava num estado que eu ia pra bola, eu sentava, eu fiquei agachada no chão. E aí eu já tava já procurando uma posição pra mim me sentir mais confortável, só que nenhuma me deixava confortável, sabe? Aí, ó, eu tava chorando já. Ai, meu Deus. Ó, tava com muita dor. Eu vou estudar a contração. E foi isso, galera, agora espere um relato. Acabou de romper a bolsa, galera. Aqui, galera, minha bolsa tinha rompido já e a enfermeira mandou ir pra cama, né? Aí eu já tava já fazendo muita força aqui pra Oliver sair. Ó, gente, o Gabriel tá ali descansando. Já tá até amanhecendo, né, amor? Já é cinco da manhã. Tá amanhecendo. Aí, ó, a enfermeira botou essa luz aqui pra ele ficar no escurinho. E eu tô aqui na minha mamãe e mamãe do que eu sou muito lindo, muito lindo. Vou botar o flash na cara dele, né, gente? Em casa, ó, ó, quando a gente chegar e tudo mais. Eu ainda vou gravar uma rotina aqui na maternidade. Aqui, ó, foi onde eu fiquei muito lindo. Esse negócio aqui que tá pitando, não sei porquê. E eu ainda tô na cama que eu tive ele. Porque eu ainda não posso sair daqui. É isso. Oi, galera. Gente, nossa, que situação, hein, que eu vivi. Meu Deus, tô aqui amamentando meu amorzinho. Não vou mostrar ainda nesse vídeo, não, porque ele tá meio prato. Eu não gostei de sair da barriguinha da minha mãe, não. Nossa, gente, o Gabriel arrasou nas gravações. Eu vi que ele gravou bastante coisa. E eu já tô vestida, ó. Tô amamentando o Oliver. Vai ter relato de parto, tá bom? E é isso. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Dando uma mapa a ele, porque eu vou editar esse aqui na maternidade. E eu vou gravar outro. Tá bom? Um cheiro, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.